Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês de quem a música ele não tem Se a música é de Taciso do Acordeon ou se a música é de Jonas Esticado Vou mostrar tudo isso e muito mais pra vocês logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Se são grandes dúvidas, se tem um cantor que está fazendo grande sucesso no Nordeste é Taciso do Acordeon Eu recentemente já trouxe até um vídeo falando sobre ele aqui no canal Sobre cantores nordestinos que levaram bastante prejuízos agora em 2020 diante dessa pandemia Taciso do Acordeon que está fazendo grande sucesso com as músicas Minha História, Ele Não Tem e a Música Negra Justamente nesse vídeo nós vamos falar sobre a música Ele Não Tem Essa música Taciso do Acordeon gravou um feat juntamente com Vitor Fernandes Eles que fazem parte da empresa Top Evento Pra vocês que não sabem, a empresa Top Eventos é uma das empresas aí que está crescendo bastante em todo o cenário nordestino A empresa que tem lá Vitor Fernandes, Taciso do Acordeon como eu falei recentemente Tem Pedrinho lá do Piseiro, também tem Bill do Piseiro e vários outros artistas aí que vocês vão ouvir muito falar aí em todo o Nordeste E como eu falei na minha concepção, Taciso do Acordeon é uma das maiores revelações da agora em 2020 Ele juntamente com Japinha do Conde do Forró, pra mim não tem outros Eles foram a grande revelação E como eu falei, diversas músicas de Taciso do Acordeon estão fazendo sucesso Inclusive a música que nós vamos falar nesse exato momento É a música Ele Não Tem, como eu falei, que ele gravou um feat junto com Vitor Fernandes Por que eu vou falar dessa música? Porque no último fim de semana, Gustavo Lima juntamente com Jonas Esticado Eles foram lá e gravaram a música juntamente com o videoclipe E logo de início, as pessoas ficaram eufóricas sem entender o que estava acontecendo Até porque, até o momento, quem nós vimos aí fazer sucesso com a música foi Vitor Fernandes e Taciso E como assim Gustavo Lima, na altura dessa do campeonato, ir lá e gravar essa música? Porque como nós sabemos, essa música já tem em torno de 2 a 3 meses aí Que está fazendo sucesso na voz de Taciso do Acordeon E aí as pessoas ficaram eufóricas, vários comentários tipo esse Tipo esse aqui, tipo esse aqui de novo, tipo esse Rapaz, a galera ficaram loucas loucas querendo saber o que é que estava acontecendo mesmo de verdade E eu, Emerson Easley, entrei em contato com um dos compositores Para saber o que realmente estava acontecendo E eu vou falar pra vocês Mas antes eu gostaria de deixar um trechinho dessa música aí Pra vocês que não sabem que música é que eu estou falando Vamos ver E essa música é de Johnny Cavalho, Jonathan Ramon, Rafael Leal e Thiago Azevedo E eu conversei com Johnny Cavalho e com Rafael Leal Para saber o que realmente estava acontecendo para os dois gravarem essa música Taciso do Acordeon, juntamente com Vitor Fernandes e Jonas Esticado e Gustavo Lima E eles me falaram que a música, eles deram uma liberação simples para Vitor Fernandes Então Vitor Fernandes foi lá e gravou a música juntamente com Taciso do Acordeon Mas como nós sabemos, a música encaixou perfeitamente na voz de Taciso do Acordeon Até porque a música tem a cara do piseiro, tem a cara da vaquejada Mais aquele estilo que Taciso do Acordeon canta E sobre Gustavo Lima e Jonas Esticado, eles me falaram que Jonas Esticado foi lá e comprou a exclusividade da música Ou seja, a partir do momento aí, quem tem a exclusividade é Jonas Esticado E Vitor Fernandes tem a liberação Ou seja, Vitor Fernandes foi lá e gravou a música juntamente com Taciso do Acordeon E a música com Taciso do Acordeon, cara, as duas versões ficaram muito top Mas com Taciso do Acordeon a música saiu muito top mesmo, cara, eu gostei demais Taciso do Acordeon é um cara que tá fazendo muito sucesso Pelo pouco que eu soube assim da história dele, é um cara que batalhou bastante para chegar ao sucesso Eu soube que ele era daqui de São Paulo, lá de Osasco Eu pretendo trazer a história dele aqui no canal Assim que eu tiver oportunidade eu vou trazer aqui para vocês, beleza? Mas a música também na voz de Gustavo Lima e de Jonas Esticado também Ela ficou muito top Ou seja, a música ganhou públicos diferentes Ganhou mais o público ali do Piseiro Mais o público da Vaquejada na voz de Taciso do Acordeon Já na voz de Gustavo Lima e de Jonas Esticado Ela ganhou mais aquele público ali do forró Público do sertanejo Mais aquela galera ali que vocês me entendem Mas enfim, eu gostaria de ver mesmo a sua opinião sobre esse caso Na sua opinião, qual das duas versões saiu melhor? Comente aqui embaixo Eu mesmo particularmente não gosto Eu mesmo particularmente gosto das duas Mas enfim, deixe aqui nos comentários Põe o seu comentário, ele é muito importante Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí para estar ajudando o nosso canal E compartilhe esse vídeo aí com os seus amigos E se inscreva em nosso canal também Porque sua inscrição é muito importante E não se esqueça de ativar o sininho de notificações Bom gente, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado e eu te espero no próximo